Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max, 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max, última geração Por apenas 25 reais Estamos com o carro vazio Achei que tava se piando pra mim Indo lá carregar Achei que vai gravar um serviço aqui Achei que vai gravar um serviço aqui Vou carregar bem do ladinho de onde eu tava Se eu soubesse eu nem tinha saído de lá Também tinha que almoçar Não tem muito o que fazer E dar ali pra casa depois E dar ali pra casa depois Tinha que ver se achava 3 pallets Eu tô com 13 aqui em cima só E eu preciso de 16 pallets Achei que tinha bugado a velocidade Vamos ver se eu acho os pallets Vamos ver se eu acho os pallets de papo Três pallets de PBR Vai ficar show Vamos ver se eu acho 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 Vai se eu acho Vamos ver 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 se eu acho Tiet Kay Nossa tô tô focado K, eu tô com fome Meu Deus Vamos seus carrinhos Vamos que eu tenho pressa Tchau, Estoi com fome Tchau, Estoi muito feio Tchau, Estoi muito feio Tchau, 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 Tchau Vamos lá. Vamos arrochar, buscar a terceirinha da semana, se Deus quiser, né? Hoje é terça, né? Hoje é quarta. Manhã quinta, vem, descarrega, carrega e vem pra sexta. Manhã quinta, vem, descarrega, carrega e volta pra casa, né? Vamos botar pra trabalhar, faturar. Manhã quinta, vem, descarrega, carrega e volta pra casa. Manhã quinta, vem, descarrega, carrega e volta pra casa.